Rodolfo, vamos falar desse Negocinho aqui que é maravilhoso Ok Quando vai sair a 3? Antes de qualquer coisa A gente ainda tá fazendo Ainda tá em R&D na 3, mas vai sair Aí depois sai a 4 A 5, a 6 A ideia aqui é não parar A gente vai fazer os nossos competidores Suarem durante os próximos 3, 4 anos Vamos falar de competidor também, quero falar de competidor Mas pra quem não sabe O Rodolfo e a CoinKite criaram também CoinKite, exatamente Criaram esse Negocinho aqui genial Que é a Cold Card E sem Sem nenhum receio posso dizer que É a melhor hardware wallet No mercado disponível no momento Por vários motivos Desde Desde a entrega do produto E como ela vem embalada Naquele Não tem um saco plástico Saco plástico parece feio De falar, né? Mas é uma sacola plástica O cuidado É O cuidado com É o cuidado com esse O cuidado com o supply chain Com a Com a Com a entrega Como é que chama Supply chain Em português? É Cadeia de logística A cadeia de logística Exatamente Então o que acontece Aqui a gente não tem Não tem Rabo preso com ninguém Não tem frescura também Rodolfo Você pode falar o que você quiser Mas Só pra ter Referência de comparação Quando alguém compra uma Trezor Ela vem com um adesivo Com um holograma Aquele adesivo Você tem que em tese olhar E seu adesivo Não É Não tá de chorar Então deixa eu Vem no envelope Da Trezor Eu vou começar do começo Então Que é engraçado Então o que aconteceu A gente fechou A comemcaete.com E tinha um problema básico E agora Onde a gente guarda Nosso dinheiro Nosso próprio dinheiro E dos nossos amigos Então Aí Porra, meu Eu já tinha Eu tinha um dos competidores Mas assim Eu nunca tinha realmente Olhado pra eles Porque a gente tinha Porque eles tinham Integrado no nosso sistema Aí eu comecei a olhar Cara Eu falei Puta, mas nem fodendo Que eu vou depositar Minhas bitcoins Nessa Nessa coisa ótima Aí Meu Tipo Um deles É assim Os caras inventaram Em 2012 E a mesma coisa Sendo vendida Até o ano passado Mesmo modelo Mesmo tecnologia Mesmo tudo E depois me lança Um outro Com a mesma tecnologia Só com uma tela Mais bonita E o outro O outro é Tipo Os caras são profissionais Eu conheço BTC Os caras do lado São profissionais Mas é closed source Então pra mim Não serve Aí a gente Tava assim Tipo Meio que indignado Sério mesmo A gente falou Beleza Vamos fazer uma pra gente Tipo Só pra gente guardar Porque a gente tinha Os prototipos De ter feito coisa Pra gente Mesmo Uns anos atrás Vamos só Fazer um pra gente Mesmo E beleza Aí a gente pegou Fez alguns Em small batch E mostrou Pra uns amigos E tal E os caras falaram A gente quer também Eu falei Beleza Quer saber Eu vou fazer Open source Vou fazer um batch E vou só pra vender Se o povo quiser Compra Se não quiser Não tô nem aí também Não é uma coisa Que eu tava muito afim Entrar como Como indústria Tem tanta função Na cold card Que acho que é nítido Que você fez Pra você mesmo Porque A gente não faz produto Pra Pra noob Tipo O Open Dime É né Na verdade é mais complicado Que isso Mas eu chego lá Então Posso fazer uma pergunta No início Você tem plano De fazer alguma Alguma Solução Pra noob Que tenha Um nível de segurança Próximo Ao cold card Eu chego lá Tá bom Aí Então Aí A gente Pegou e falou Beleza né Vamos Se o povo todo quer Vamos fazer esse negócio Pra todo mundo Então né Aí a gente tentou Tipo fazer Cost reduction Pra fazer um negócio Que era tipo Affordable Porque a ideia Era assim né Se a gente Tipo Realmente Se cansar De fazer esse treco A gente Deixa As pessoas Podem fazer Eles mesmos Compram O próprio Board Faz Porque isso aqui É assim né Todas as partes No cold card Você pode comprar No video key E fazer o seu próprio Se você quiser Mas é a realidade Mas é a realidade Assim né Tipo O povo não tá Preparado Pra conseguir fazer O programming De um De um Secure chip O bar É muito high Então a gente Fez tal Pra todo mundo Então A ideia era o seguinte O problema era assim Tinha uma solução Que é Um Swiss cheese Não sobra buraco No treasure Tipo Puta que pariu Só tem buraco Naquele negócio Porque eles desenvolveram A ideia deles Em cima de um chip Aberto né E O chip em si É closed source By the way Tipo Não existe chip Open source Todos os chips São closed source É Quanto o fabricante Te deixa Expon 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 Então assim Tipo O seu formware Qual que é Os As primitivas De De criptografia Dentro do chip Essas coisas Que tem vários níveis De exposição Então E eles escolheram Um chip Que não tem segurança Nenhuma O E Tipo É praticamente Um arduino Assim Tipo Os caras pegaram Um chip E assim Eu acho que O valor real Deles É que eles pensaram Nisso bem cedo E lançaram um produto Que precisava Só que Não atualizaram O protocolo De segurança É Não foi muito Depensado Desculpa Qual foi o trade-off Por que vocês acham Que eles Você acha que eles Escolheram esse Eu acho que É Eu acho que É limitação Do De quanto eles Entendem De hardware security Entendeu Porque Não tem muita gente Aí no mundo Que entende De segurança De hardware Entendeu Minha sorte É que meu parceiro Entende isso O meu sócio Entende disso Mas não é um treco Muito comum De você achar gente Que entende disso E consegue fazer isso Inclusive Todas as peças De vocês São produzidas No Canadá Vocês tem controle Total Os chips São feitos Tipo Pelos fabricantes Em outros lugares Do mundo Também Tipo Tailândia O chip Em si Tem limite Verificação Dos Componentes Exatamente Aí o que acontece E a outra solução Era completamente Usar um chip Certo Tipo Estar usando um chip De segurança É muito difícil Quebrar um chip De segurança Só que Os fabricantes De chip De segurança Não deixam Você abrir O seu source Ou A maioria Bom A maioria deles Não deixam Então eles criaram Uma solução Em cima disso Que é uma solução Tipo Boa Só que Mesmo O Eric O cara Que inventou O Ledger Original Que era O BTC Tip Ele fala Que Eu não deixaria O meu Ledger Com o meu dinheiro Inteiro Na mão De um atacante Por uma semana Por mais de uma semana Porque mesmo Com o secure chip Tem Você ainda pode Fazer um monte De ataque E chegar lá Eventualmente Então a questão Assim Como você ganha Tempo Aí Desculpa Eu tinha uma pergunta Que era mais pra frente Mas acho que agora Pode ser um bom momento Muita gente Não entende Muita gente Não entende Exatamente O que é esse Secure Element O que é esse chip Que você está falando Pra que ele serve E eu também tenho Aí realmente Uma dúvida Qual O que impede De alguém Criar Um Secure Element Open Source É possível E se é possível Qual que é o O trade-off Ou a barreira Pra se criar Um Secure Element Open Source Então Criar chip Open Source Primeiro vamos lá O que é Desculpa Rodolfo O que é O que é Um chip Um chip de segurança Tem vários níveis Mas o que acontece Quando você cria um chip Você cria Uma Uma DAI De silicone Você tem uma plaquinha De silicone Aí você vai lá E põe os seus traquinhos Você põe a sua memória A sua parte De controle De força E o seu processamento E os seus ASICs De fazer coisa De criptografia E tal Aí tem tipo Como parece uma cidade Assim Em cima do chip Aí o que acontece Um chip normal Você pode Com rádio No lugar certinho Fazer ele fazer Coisa que ele não tem Que fazer Ou você consegue Ler Por rádio Coisa que ele está fazendo Ou você pode colocar Ele numa maquininha Que tira por laser Camadas de cima Tira todo o plástico Aí expõe Aí você pode usar Uns probes Bem pequenininhos Para você ler Direto As vezes tem chip Que dá para você ler Até com o microscópio Mesmo Entendeu? É o que acontece Isso é um chip normal Agora um chip de segurança O que eles fazem? Eles começam a adicionar coisa Que não deixa você fazer Todos esses ataques Entendeu? Eles bloqueiam Onda de rádio Eles bloqueiam Você tentar tirar Camada do chip Eles colocam Contadores Que não dá Para você voltar Aí Com esses chips Você consegue Realmente manter Informação segura Com uma questão De tempo Nada é para sempre Você ganha tempo Até poder Extrair Com sua seed Para algum outro lugar Os seus bitcoins Exatamente Mas aí o que acontece Você ainda pode guardar O seed Encrypted Dentro do Encrypted chip E aí você espalha Geograficamente Exatamente Só que aí nesse caso Quem está comprando Quem está comprando Uma cold card Ou usando uma cold card Está confiando Que a CoinKite Verificou aquilo Ou seja Tem uma terceirização Aí de confiança Por isso que eu estou Pergando É claro Você sempre vai ter Que confiar em alguém Eu não preciso Que você faça a sua Não tem Não tem solução Para tudo E pior ainda Porque mesmo Que você faça a sua Você ainda vai ter Que confiar Em quem escreveu As livrarias De cálculos Criptográficos Também A menos que você escreva A não ser que você escreva Não, mas aí você vai ter Que confiar No seu computador Que está fazendo A calculação também A não ser que você Faça a mão A não ser que você Faça um computador Então se você Quisa fazer A calculação Das private keys De bitcoin Põe a mão Em papel Aí beleza Mas boa sorte Mas então Pelo que você está me dizendo Não faz sentido Um secure element Open source Essa era a minha pergunta Então é o que acontece Vamos ignorar Metade dos ataques Que são assim Praticamente impossíveis Certo? E a gente vai tentar Mitigar eles Então o que acontece? Vamos lá O nosso O nosso Solução Tem trade-offs Também Não tem solução Perfeita Então o que a gente fez? O Ledger Faz os calculações De Os cálculos Todos os cálculos De bitcoin Dentro do chip De segurança Com Close source Isso é bem seguro Porque toda a lógica Está dentro Do chip De segurança Só que não tem Não tem como uma pessoa Que não é eles Fazerem auditoria disso Certo? Então Mesmo que eles não sejam Malícios Eles Eles ainda podem ser atacados Por uma terceira pessoa Ou por um develop deles E não dá pra saber Porque você pode mudar Como Como O cálculo de entropia É feito E ter um rainbow table De todos os private keys Que existiram lá Entendeu? E assim E no Trezor Puta Aí é desastre Três minutos Com uma maquininha De cem dólares E você tira tudo De lá de dentro Não tem muito o que fazer É Eu Sinceramente Achei que Assim Passphrase Utilização de uma De um De um salt De algo a mais Pra Além da ser gerada Pela 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 hardware wallet Eu acredito que Tem que ser um feature E não Requirement Um Remendo Um remendo Como é que a gente fala Como é que a gente fala no Brasil? Uma gambiarra Uma gambiarra Exatamente Aí quando Você tem que Não Você tem que usar gambiarra Porque senão o negócio não é seguro Acabou Então Mais ou menos Porque assim É Na A gente também tem limites Do que a gente consegue fazer no nosso Então Deixa eu Bom Deixa eu dar Como a gente fez O que a gente fez A gente criou Um sistema Baseado Em Num sistema Open source Certo? E a gente usa Um secure element Que a gente Convenceu O O Fornecedor A deixar a gente abrir O source code O chip em si É closed source Certo? Os crypto primitives Dentro do chip De segurança Que a gente usa São closed source Mas o firmware Que a gente usa Dentro daquele chip É open source E Os cálculos Os cálculos De bitcoins São feitos No chip Open source Com Crypto primitives Open source Então a gente Meio que fez Um merge Dos dois Entendeu? Que foi o melhor Que a gente conseguiu fazer Com as soluções Available Aí o que acontece Você consegue Comprar as partes Todas Todos os 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 componentes Que a gente usa E fazer Fazer você mesmo A carteira Funcionar Entendeu? Isso É meio que a prova De que é possível Você entender Exatamente o que está Acontecendo lá dentro E a gente Não usa Os crypto primitives Do secure element Que são Fechados Isso é muito importante Isso abre a gente Para outros ataques Porque A lógica está No sistema Que não é Fechado Mas a gente Faz um Hashing De tudo Que é aberto E guarda dentro Do fechado Então se você mudar O aberto Não tem como Fazer isso Given Given enough time Tipo Se você sentar Num desses Por semanas Você vai achar Uma maneira De fazer Merda Entendeu? E não tem como Prever Prevenir tudo Só que você vai ter Bastante tempo Para você Prevenir esse ataque Aí o que acontece Ou seja Você está dizendo Que também Na cold card Que você recomenda Como padrão Sempre o uso De uma passphrase Não necessariamente Não necessariamente O que acontece A gente fez o que? A gente pegou E criou um sistema Que funciona Completamente Fora da internet Porque Para mim A ideia de conectar Uma carteira De bitcoin Num computador É retardada Uma cold wallet A cold wallet É cold Se é cold É cold Né? Cold É E assim Tipo E o sistema Que a gente criou Para o SD card Para o microSD Para você poder Transferir dado É Não é O seu sistema Normal De arquivo Né? Tipo Não é É Ele faz Várias coisas Bem interessantes E é bem simples Então não tem como Você botar um vírus Aqui E trazer Para o cold card Não é Não é bem simples Assim Aí O que acontece Você Tipo assim Você tem que entender Qual que é o seu Quanto você está Querendo guardar E quais são Os seus Attack vectors Né? Então assim Se você está tentando Tipo Fugir da NSA Olha meu filho Boa sorte É Tipo Até dá Mas vai ser Bem difícil Entendeu? Você vai ter que Cavar um buraco Bem longe Em algum lugar E guardar O seu cold card Lá E provavelmente É bom você Usar o seu Passphrase Também Agora Em níveis Abaixo Disso Você começa A poder usar Tipo Ó Meu não está Na internet Eu não estou Mais tão Preocupado A passphrase Talvez Não seja Mais tão Necessária Talvez É para você Eu não sei Qual que são Seus ataques Entendeu? Você pode Usar Multiseg Você pode Usar Multiseg Com o mesmo Codecard Você pode Usar o Codecard Com passphrase Mais o Codecard Sem passphrase No mesmo E poder Fazer isso Entendeu? Você tem que achar O que funciona Para você A gente não vai Ter nunca Uma resposta Perfeita E eu acho Que é importante As pessoas Saberem disso É Não E essa Flexibilidade É o que Permite que As pessoas Fiquem seguras No fim Das contas Se tivesse Uma receita Exatamente Exatamente Então Aí Isso é o Codecard Mark 2 O 2 Tem um pouco Melhor de segurança Dentro Tem Tem Epoxy Em cima Do secure element Porque esse Secure element Tem umas limitações Que tem limite Do que a gente Podia fazer Com ele E a gente Está trabalhando Agora no Mark 3 O Mark O Mark 3 É Ele vai usar O secure element É A próxima geração Desse secure element E E a gente vai fazer Umas coisas bem interessantes Com ele Porque Não tem fim Vai ser foda Quebrar Que demais Tem data Para sair isso aí? Ainda não Tá bom Hardware Toda vez que eu dou Data Para hardware Eu sempre Então tipo No more dates Sim É que eu tenho Lido por aí O pessoal está falando Por isso que eu já te perguntei É Então e assim Está rolando uma cobrança Já né Eu acho que assim Tipo O interessante É você Duas coisas São mais importantes Para mim Em Bitcoin A melhor segurança Que você pode ter Para Bitcoin É privacidade Certo Não use uma carteira De hardware Que você precisa conectar A um computador A um sistema deles Para você iniciar Vamos falar disso Vamos falar disso Que isso interessa muito E é o nosso próximo assunto Mas antes de falar disso Eu queria só deixar Bem claro Que você falou Já Rodolfo Mas Uma das grandes diferenças Da Coldcard É que você pode usar Sem nunca conectar No seu computador E agora você pode criar Uma multisig Sem nem precisar Da Electron Criando ela Air Gap Sem conectar No seu computador Sem conectar Na internet A gente está fazendo Um tutorial Bem legal Da Coldcard E aí a gente Quer mostrar também Agora se você quiser Mostrar de novo Rapidinho Que a gente acabou Passando por cima De como ela vem Embalada Que a diferença Então Isso Não existe Segurança perfeita Nada é perfeito Põe o chapéuzinho De alumínio Porque meu Não tem como Entendeu Então o que você faz É o seguinte Você vai criando Mais barreiras E cada barreira Tem um custo Assimétrico Para um attacker Então assim Você tem que sempre criar Cada barreira Você faz Para um attacker Não conseguir fazer Um ataque Para todo mundo Ele vai ter que ir atrás Daquele específico E vai ter que tentar Vai gastar Tipo Todos os resources O dinheiro E o tempo Para atacar Cada barreira Para aquele específico Não ataca Todos Então o que a gente fez A gente usa O Secure Element Tudo Tem Certificado Da gente Da fábrica Dentro Certo Aí O que a gente faz A gente tem Essas sacolinhas Isso aqui É a sacola Que banco Usa Para guardar Dinheiro No cofre Pré-contado E você tentar Abrir Vai mostrar Voided Tal Não é perfeito Mas é muito melhor Do que um adesivinho Entendeu? Porque se um attacker Quiser fazer Essa sacola falsa Dá para fazer Só que ele vai ter que Achar a fábrica Fazer igual E comprar no mínimo 20 mil Sacolinhas É Mas a fábrica Vai vender Além disso Além disso Tem a questão Quer falar aí Dov? O que? É que além disso Vem o número De série Vem marcado No chefe Ah, isso Tem mais Então E a sacolinha Custa Para o attacker Ele não consegue Fazer só uma Vamos dizer Que ele conseguiu Fazer Fazer as sacolinhas Certo? Aí o que a gente faz A gente põe Um serial number Na sacolinha E A gente Scaneia A sacolinha E a gente Põe Esse número Serial Da sacolinha Dentro do Secure Element Do CodeCard Então Quando você Inicia um CodeCard Ele pergunta Veio na sacolinha De número e tal Aí você Checa Aí vem a próxima Security Feature Aí você está lá Com o seu CodeCard Legal E tal Conferiu a sacolinha Aí você olha Aí você pode Inspecionar A gente tem Tem um monte de foto Na internet E tal Você inspeciona Porque o case É clear Transparente Aí você olha Para ver se não tem Um monte de merda Extra dentro Porque se tiver Um monte de coisa Extra dentro Você provavelmente Deveria repensar O que você faz Na sua vida Aí você olha Lá dentro E tal Tipo Está tudo perfeito Aí você E o que acontece É o seguinte Quando você cria O seu PIN Ele vai te dar Vai te perguntar Metade do PIN Up to Até oito Para cada metade E aí ele vai te dar Duas palavras E essas duas palavras Só você E o Secure Element Sabem Então dá mais ou menos Seis milhões de combinações Aí com essas palavras Você anota elas Aí ele vai te perguntar Para a segunda parte Do PIN Você põe lá de novo Os oito dígitos Aí Ele vai pedir Para você confiar Aí o que acontece Ele vai virar A luzinha verde Que é dizer que Está tudo Ótimo Está tudo seguro Aí vamos dizer assim Um attacker Vai E tenta Ele faz um Open Dime Um code card falso E põe na sua mesa E esse E ele está lá Sentado Do outro lado Da parede Só esperando Você digitar Os dígitos No falso Para ele escrever E tirar As suas bitcoins Aí o que acontece Ele não vai saber Essas duas palavras Quando você botar A sua primeira parte Do PIN Ele vai te dar Duas palavras Que não batem Rodolfo Eu estou achando Você bem paranoico Cara Aí você não vai Você não põe A segunda parte Do PIN Ele não consegue Saber Não, mas É incrível É incrível Não, é que é um ataque É um ataque Parece paranoia Mas é um ataque Que deve ser barato Porque reproduzir Algo que pareça Um code card Não é caro Imagina Dá para fazer Está aberto Como a gente está Na internet Dá para você pegar A receita na internet Só não tem o software Aí você faz o seu Eu acho que tem Muita coisa Contra ataque social Ou seja Enquanto que A maior parte Dos wallets Estão preparadas Contra ataques Tecnológicos Esta está também Contra ataques sociais Que é o caso dessa E é o caso Do PIN falso Então E esse ataque Chama Evil made É um ataque É um ataque Bem conhecido É social Não é tecnológico Não tem tecnologia Nenhuma Pode ser A empregada Pode ser a esposa Pode ser qualquer um Então assim Se você perdeu O acesso físico Durante um momento Alguém pode te atacar Então a gente quer prevenir isso É E quanto do PIN falso Que eu também achei bem legal Então Aí a gente criou Outros O meu favorito É poder destruir isso É o Brickman Vamos dizer que Você está Tipo assim Eu não aconselho ninguém A viajar com as bitcoins Porque não é uma ideia Muito boa Mas vamos dizer que você Viajou com as suas bitcoins Com o seu aparelhinho Você esqueceu no bolso Aí Vamos dizer que você está lá No aeroporto Tentando entrar Vamos dizer assim Num 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 país Num lugar Que é Como fala Dictator Dictator Tem ditador Tipo Nova Iorque Aí Aí Tipo Os caras falam Meu Pode Pode fazer aí Pode botar o PIN Que a gente quer ver O que tem dentro desse negócio Aí A gente criou um sistema Que você cria um PIN Que destrói isso E eles não sabem Qual vai ser o PIN certo O PIN errado Aí você pega Vai lá e escreve Um, dois, três, quatro E o negócio Fala E fala Bricked E tem um Tem um Tem um tijolinho Assim Pequenininho E ainda manda um boleto Pro cara Falando que ele quebrou O teu Code card Pra ele te Repair Então E acabou Não tem o que fazer Tá realmente destruído A gente escreve Em cima do seed Dentro do secure element Acabou mesmo É lixo Perfeito Ah E assim Tipo E a gente tem um outro PIN Que você pode fazer Uma carteira falsa Também Então E a gente nunca mostra Na tela Aonde que você tá Não dá pra saber Legal Rodolfo É que tem gente Que pode usar ainda Essa carteira Essa carteira falsa Como carteira mesmo No dia a dia E a outra Como uma code Exatamente É o dinheiro do bandido Isso O dinheiro do bandido Exatamente O dinheiro do Brasil É uma carteira Cara É pensada por um brasileiro É bem assim Não Mas é nessa situação Cara É muito bom Brasileirante frágil Cara Se você não cresceu Num lugar Que tem problema De verdade É tipo Eu tento Eu tento explicar Pra gringo Que não funciona Tipo As coisas não funcionam Do jeito que eles entendem Que funciona Os caras vão continuar Te batendo Meu Então assim Se o negócio Não pifar Os caras vão continuar Te expurrando Tá ligado Não quer saber Você dá o dinheiro Do bandido O cara continua Te dando porrada Cadê o resto Mesmo que você tenha Dado tudo Vai continuar Te dando porrada Entendeu Então O único jeito De acabar É assim Olha Não tem mais Tá quebrado Ou me mata Ou me deixa embora Perfeito Rodolfo E essa escolha Que vocês fizeram De só darem Suporte pra Bitcoin Uma carteira Que não aceita Outcoins Você não Não quer ganhar dinheiro Com Outcoins Não quer pegar o pessoal Meu Tem muito A gente Engraçado É que todos Esses Shitcoiners Como é que fala Shitcoin em português Agora Merda Coin Shitcoin Shitcoin Todos esses Shitcoiners Eles tipo Até mandam E-mail Tal Pedindo pra fazer Fala que vai pagar E assim Os nossos competidores Fizeram uma puta De uma grana Porque esses caras Realmente pagam Mas assim Cara Puta É um puta Desperdício De tempo E energia É Assim Até dá pra fazer Um dinheirinho Agora Mas meu Tirando a questão Moral Não vale a pena Tirar o foco É não Tipo Vamos Só questão Econômica Tipo Os nossos Competidores Põem toda a energia Deles Em ficar resolvendo O problema Porque A merda Do Ethereum Quebrou Na carteira Deles 20 vezes Por dia Em vez de fazer Adicionar Coisa mais Interessante Ou fazer A segurança Melhor E a gente Tipo Esse é onde A gente quer Botar o nosso Tempo E depois Tem a questão Da segurança Também Porque Quanto mais Code Quanto mais Código você tem Dentro de um Aparelho Mais Attack vectors Mais Vetores de ataque Mais Superfície de ataque Maior Exatamente E a gente Quer É É isso A gente Não tem Paciência Para fazer Merda Beleza A gente Também Não tem Paciência Nem tem Que falar De altcoin É puta Desperdício De tempo Exatamente Às vezes De dinheiro A gente Decession